Hey, censuradas! Eu tô ligada que o que vocês mais amam é descobrir novos filmes lésbicos em português pra assistir online e gratuitamente, né? Afinal, quem não gosta de curtir um romance sapatão sem ter que perder tempo pra descobrir onde está o bendito filme? E é exatamente por isso que eu trouxe hoje pra vocês algumas opções de filmes brasileiros que podem ser assistidos aqui mesmo pelo YouTube. Se você quer ver mais desse tema aqui no canal é só deixar o seu like nesse vídeo pra eu saber que você gostou e se inscrever aqui embaixo nesse botão vermelho assim você vai receber os três vídeos semanais que eu trago toda segunda, quarta e sexta às 21 horas com muitas dicas coloridas pra vocês, tá bom? Então vem comigo! Vamos começar por um filme que já teve mais de duas milhões de visualizações aqui no YouTube Ele mostra recortes do relacionamento entre duas garotas alternando entre flashbacks do passado desde quando tudo começou, né? Desde o inicinho do relacionamento até o momento presente Elas estão tentando se entender durante uma fase difícil e precisam tomar uma decisão séria e complicada sobre o seu futuro A grande questão é que uma não é exatamente como a outra quer E aí elas têm que pensar se realmente o amor que elas sentem é suficiente pra continuar com esse relacionamento E aí? Será que elas vão conseguir lidar com as diferenças e aceitar uma a outra do jeito que elas são? Ou o fim vai ser inevitável? Bom, confira o trailer do curta-metragem pra ser sua e vê o que vocês acham Tchau, tchau! Agora que tal falar de mais um curta-metragem brasileiro Só que dessa vez esse estreou um pouquinho antes do Natal passado Ou seja, tá bem recente E foi indicação de uma inscrita aqui do canal Ele é um filme bem polêmico que mistura incesto, homofobia, amor, violência, religião É bem pesado, né? Ele se chama Amor Perfeito e tem cerca de 13 minutos Essa é a primeira obra audiovisual do canal Arteiro Produções e vocês podem conferir tudo pelo canal deles Inclusive tem um clipe e também um vídeo extra com toda a trilha sonora do filme Mas antes de vocês correrem lá pra assistir Deixa eu avisar logo Que talvez essa história só faça sentido pra você A partir do meio pro fim do filme Então não desistam de ver antes disso Porque por mais que pareça confuso no início Essa é a proposta do filme De você ir entendendo as coisas aos poucos E tudo sendo explicado depois, tá? Agora dá uma olhada no trailer A partir do filme Pra finalizar, eu quero apresentar pra vocês um filme totalmente diferente do que eu já indiquei aqui no canal. Ele se chama Sair do Armário, foi produzido lá na Bahia e simplesmente não tem imagens como a gente tá acostumado a ver. São mais ou menos 3 minutos e meio de uma conversa entre uma filha lésbica se assumindo pra sua mãe e descobrindo o que é que ela pensa sobre isso. Durante esse tempo, tudo que a gente vê na tela é a transcrição da fala delas, então você não vai ver a cara delas, você não vai ver onde elas estão, nada disso. Só realmente a fala de cada uma aparecendo na tela. Sair do Armário retrata a realidade nua e crua de vários jovens queer aqui do Brasil e do mundo também, né? Talvez por isso ele tenha participado de vários festivais e ganhado alguns prêmios em 2018 e 2019. Mas e aí, qual será a reação da mãe sobre o que a garota revelou pra ela? Será que vocês também passaram por isso? Assiste lá o filme e depois volta aqui pra me contar nos comentários. Bom, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se lembrem daquele pedido que eu sempre faço pra vocês, de quando forem assistir lá esses filmes que eu indiquei hoje, comenta lá no canal deles, fala que vieram aqui pelas censuradas, que fui eu que indiquei pra vocês, tá bom? Aproveita e deixa um comentário aqui nesse vídeo também, me contando qual dessas histórias foi a sua preferida. Pra quem quiser me acompanhar mais de perto, é só me seguir no Instagram que tá aqui na tela e se inscrever no meu outro canal, que é o VicFaCriatriz, que vai aparecer aqui bem no meio assim que esse vídeo terminar, tá bom? Por hoje é só. Um beijo e até quarta-feira, às 21 horas. Um beijo e até quarta-feira, às 21 horas.